Esses dois caras são muito idiotas. Cara, cadê meu carro? Esses dois caras acordam e vão para a sala. Um cara sai do armário e mija nas plantas. Eles dois no sofá ficam se perguntando o que estavam fazendo ontem e não se lembram de nada. E eles percebem que não conhecem o cara que saiu e mijou na planta. Eles têm namoradas e estão querendo saber o que fizeram ontem. Eles vão até a calçada para pegar o seu carro e pegar os presentes das duas namoradas que nesse dia é o aniversário delas. E vão para a casa de um amigo deles. Eles querem uma carona e tentam pedir carona. Para um conhecido da rua, ela acaba atropelando um deles. E vão para a casa do seu amigo e saem com o carro dele para pedir comida. Eles estão andando na rua e uma garota muito gata está passando na rua. Ela vai até eles e fala com eles dois. Ela diz que amou a noite passada e beija o Jesse quando chega o namorado dela e briga com eles dois. Eles dois estão andando e encontram um papel no bolso de uma boate. Eles vão até a boate e as garotas os reconhecem e batem palma para eles. Chega uma garota loira e diz que tem uma dança do colo especial. Para ele e o leva para um quarto. Ela na verdade era um homem e queria a maleta dele de volta. Eles saem correndo da boate para poder pegar a maleta de volta. Andando na rua, eles vão para uma casa de suas namoradas para ver elas e verem se elas lembram de alguma coisa. Elas dizem que passaram a manhã limpando a casa por causa da bagunça da festa deles ontem. Elas são gêmeas e eles convencem elas que vão levar o lixo para fora. Só que não dá muito certo. Elas acabam expulsando eles dois da casa e são sequestrados por uma van cheia de pessoas dizendo que são portadores da missão intraterrestre. Eles dizem que eles dois tinham um equipamento, o transativador contínuo. E eles tem que confiar só neles dois e deixam eles em uma loja. Era uma loja de roupas. Eles tinham pagado para ele fazer roupas e acabaram descobrindo que tinha alugado um carro novinho. E sai com o carro quando mulheres gostosas estão pedindo para eles darem para elas o transativador contínuo. A polícia chega e prende eles dois e leva para o interrogatório. E dizem que não se lembram de nada o que aconteceu na noite passada. Quando um policial diz que viu eles dois e liberam eles dois. Ele vai até Rick que aprendeu seu carro. Ele diz que se enganou e acabou mandando o carro para o depósito e ele acabou sendo deluado. Então eles estão fora da prisão quando dois caras dizem que eles são guardiãs do transativador. Eles vão para a casa e suas namoradas vão até a sua casa e termina com eles dois. Porque eles descobriram das garotas gostosas. Eles vão até a delegacia para poder pegar o endereço para quem foi o carro. Eles saem com o carro que alugaram e são eletrocutados pelos portadores da missão entreterrestre. Eles colocam eles dois para entrar em sua sede e conhecer o líder que tinha sequestrado suas namoradas. Para eles darem a ele o transativador. Eles vão até o endereço onde está o seu carro. Chegando lá pulam um muro e são atacados por avestruzes. O cara dono da propriedade prende eles e faz uma pergunta para liberá-los. O francês que parece Pierre Rie, louco por avestruzes, pergunta sobre a velocidade dos avestruzes. E o Chester responde perfeitamente a pergunta. E eles o liberam. E mostra onde está o carro. E descobrem que o carro foi roubado. E perguntam a ele se tinha algo no carro. Ele mostra uma chave de um fliperama. Eles pegam a chave e vão até esse fliperama. Vão até lá abrir a porta do armário. Que a chave dava. E lá aparece a mulher da maleta. E ela diz que quer a maleta. Eles abrem o armário. E lá está a maleta. E eles dão para ela. Eles trocam fichas que acharam no armário. Por um brinquedo. Para dizer que é o transativador. E ligam para os nerds. E para os valentões que quer o transativador. Todos chegam lá. E ele entrega o transativador para os nerds. E os valentões chegam. E tomam o transativador. E as garotas gostosas chegam. E pedem o transativador. Quando os guardiões do transativador chegam. E diz que aquilo não é o transativador. Então Chester termina o cubo mágico. Que se transforma no transativador. E se ativa. Para poder explodir e destruir o universo. Então fica uma briga de todos. Dizendo que as gatas gostosas. Que são os donos do transativador. E os outros dois. Dizendo que são os guardiões do transativador. Então Jesse faz uma pergunta. Que só quem estava ontem. Conseguiria saber a resposta. Então eles entregam para os dois guardiões. Que são os verdadeiros. As garotas gostosas se transformam em uma mulher gigante. Para roubar o transativador. Eles dois fogem para o parque. E a garota gigante segue eles dois. Eles andam num brinquedo. Eles tem que usar o transativador para destruir a gigante. Eles usam o poder da explosão na gigante. Todos comemoram. Eles devolvem o transativador para os guardiões. E os guardiões apagam a memória de todos. E eles acordam no outro dia. E vão para o sofá novamente. Eles procuram o carro novamente na rua. E o encontram. Vão para a casa de suas namoradas. E dão os presentes para elas. Elas dizem que vão dar uma coisinha especiais para eles. Desde o começo eram boinas. Com nomes. E tem um outro presente. Um colar que os guardiões deram para elas. Que deixaram elas com peitos enormes. E fim.